A moda em português é qualidade e bom desenho, acho. Eu apresento as coleções em vários sítios. Fazemos uma feira em Nova Iorque, uma feira em Milão e uma feira em Paris. E sempre que digo que é português, é muito bem aceito. Ao contrário do que eu inicialmente pensava quando comecei a ir, quando falam em português, falam na qualidade da nossa indústria, falam na qualidade do nosso desenho. E estas peças que estão aqui são de uma coleção que eu fiz inspirada em Viena do Castelo. Na palhinha, é o desenho da palhinha tradicional. Acho que antes havia mais identidade. Acho que se trabalhava mais uma identidade portuguesa, um conceito português. Mas nesta exposição acho que se nota muito esta identidade portuguesa.